Mas você tem uma história, várias histórias, mas perder uma história dentro de uma encarnação equivale também a gente não saber exatamente aquilo que nos cerca, a história daquilo que nos cerca. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar com a história, o contexto histórico do surgimento do Espiritismo. Mas não vamos trabalhar para falar detalhes, exatamente que dia nasceu, mas como se você fosse a um terapeuta e você tivesse uma hora, duas horas para falar os pontos principais da sua vida, aquilo que lhe marcou. Então a gente vai pegar alguns fatos marcantes na vida de Allan Kardec e no surgimento do Espiritismo para conversarmos a respeito, mas os assuntos são muito mais amplos, mas nós vamos trabalhar nesse sentido. Outra coisa que é importante é a gente logo deleitar, nem tudo é prisioneiro da história. Nós não conseguimos viver fora da história, porque a gente não teria um corpo, não teria uma vida concreta. Mas não quer dizer que tudo que nós façamos seja consequência da história. Por exemplo, hoje você encontra depois de exegeses do século XIX, início do XX, que valorizavam muito o lado místico da vida de Jesus, você vai encontrar exegetas, pessoas que estudam, que querem encaixá-lo como só consequência daquele momento histórico. E aí você não entende, e por que que não foram outros? Foi Jesus e não foram outros que também existiram, outros messias, que tinham cerca de 19 na época de Jesus que morreram próximos a ele, que foram considerados entre os judeus como messias. Por que que dele cresceram os outros não? Então há algo na nossa história que toca uma profundidade maior, uma coisa que os filósofos tinham aquela coisa que se chama essencial, que também chama-se de universal. Você tem um conhecimento individual, prático, mas toca alguma coisa que é um conhecimento geral, que é universal. Então, alguns historiadores como Michel Eliade, o romeno, ele chamava de... Tem pessoas, tem movimentos que conseguem tocar o transe histórico, mas você só toca o transe histórico pelo histórico. Então vamos fazer um passeio um pouco na história, nos principais momentos, nas principais questões que Kardec dialogou, questionou, o que que ele estava respondendo. Ele estava respondendo as situações de época que às vezes a gente não consegue ver claramente. Pessoal, só para não ficar mais preocupado, o som está bom, está chiando, como é que está? Está chiando ou não? Eu cheio normalmente, porque eu sou carioca, mas tem problema? Está chiando ou não? Está bom, então vamos nós. Isso aqui é uma imagem da Revolução Francesa. Kardec, Hipólio Denis Arrivail, nasceu em mil... Em plena Revolução Francesa. Uma coisa, você vai numa loja, compra uma calça, uma roupa. Lá está escrito, em letras garrafais, experimente, veja bem, porque não aceitamos trocas. Você vê, olha, leva, chega em casa e você vê um defeito. Você vai poder trocar essa calça? Vai, porque a loja não faz lei. Quem faz lei tem a Constituição, tem as leis, é o poder legislativo. Então você vai poder, a lei diz que pode. Se você não usou, se você... Enfim, você pode trocar a calça. Se você, vamos supor, você vai no cinema, você compra o ingresso e o porteiro lá diz, não, você não vai entrar não. Você vai dizer o quê? Vou entrar, eu comprei o ingresso. E aí você comprou o ingresso, mas não vai entrar. Você tem direito de entrar, não tem? Pessoal, tudo isso, os direitos que a gente acha que tem, surgiram a partir da Revolução Francesa. A partir do iluminismo que é a base da Revolução Francesa. Antes, nasceu nobre, tem direitos. Nasceu filho de comerciante, tem direito. Nasceu filho de pedreiro, tem direito nenhum. Não havia na história, em nenhuma época, antes da Revolução Francesa, direitos iguais. Tanto que a declaração dos direitos do homem cidadão de 1789 é todos os homens nascem livres e iguais. E aí continua. Então isso é uma conquista, baseado no que se chama direito natural, mas é uma conquista da Revolução Francesa. Em 1804, a Revolução já estava, o Napoleão se tornou imperador. Ele já era cônsul, ele que acalmou a inconstância da Revolução Francesa, que teve muitas conquistas de direito, mas teve muita violência, muita gente decapitada. E ele nasceu quando Napoleão se torna imperador. Mas, em 1814, Napoleão estava para ser derrubado. Foi derrubado uma vez, depois voltou, foi derrubado de novo. E o pai de Kardec, quando ele tinha 10 para 11 anos, decidiu, vou tirá-lo daqui. Era uma família de juristas e disse assim, vou levá-lo lá para a Suíça para estudar no lugar que era revolucionário, comandado por Pestalozzi, em Iverdum, na Suíça. É um castelo, ele tem quatro pontas. Quem for pesquisar na internet, ele é grande. O que é o castelo lateral, não é a parte maior. E ele tem essas quatro torres, cercam, é um antigo castelo. Alô? É um antigo castelo. E lá Kardec passou, não se tem exata, não é tão precisa essa parte biográfica, porque nem se chamava Kardec, né? E o Hipólite. Ele passou até os 18 anos. Então, ele chegou com os 11. Foi meu aluno aqui, o Leonardo. É bom ligar, né? Mas eu sustento aqui. Está ligado. Pronto. E ele foi estudar lá. E lá tinha umas visões diferentes, já começadas com Rousseau, Pestalozzi, Leu Rousseau, que era um grande filósofo do Iluminista. E eles eram contra bater nos alunos. Isso foi um absurdo, como hoje. Algumas leis dizem, o pai não pode bater no filho, mas é educativo. Mas eles não achavam que não era educativo, não. Pode se educar de outra forma. É muito mais uma chateação sua do que bate, eles achavam. Então, na escola podia bater. Alguns pegaram. Almeida pegou palmatória para caramba. Pegou não? Pegou mesmo, Almeida? O Césio pegou. Eu não. Mas eu não peguei mesmo, não. Pegou mesmo, Almeida. Seu Wanderlei também tinha pego bastante. Nós temos uma lá no nosso museu, uma palmatória. Eu vou trazer, Almeida, para você ver, encarar. É, para ver se você ficou muito traumatizado. Mas, eles eram contrários. E eles achavam, apesar do iluminismo ser baseado todo no raciocínio, na razão, eles achavam, Pestalozzi achava, que primeiro vem a intuição. A natureza tem algo que leva você a crescer. Como as plantas procuram a luz, a natureza tem algo. Então, primeiro você deve dar abertura à intuição e depois à abstração, ao raciocínio. Tanto que os grandes cientistas falam disso. É uma intuição que vem, depois eu coloco isso, esquematizo isso. Então, Kardec vai herdar muito esse pensamento. Do simples para o complexo. Então, ele foi um dos primeiros educadores modernos, Pestalozzi. E Kardec passou a ser aqueles monitores dentro do colégio. Dentro do instituto. E ele ajudava e dava aula para os outros alunos. Até que com mais ou menos 18 anos, ele volta para a França. Só que ele não herda tudo do jeito que é de Pestalozzi. Kardec sempre colocou o seu posicionamento. E quando ele começou a dar aulas, ele achava que um pouco do método clássico era importante, juntamente com esse método mais libertário de Pestalozzi. Então, ele tinha uma junção desses dois métodos. E aos 19 anos, ele já fez um manual, porque ele fazia mais manuais, que eram manuais para você estudar na Sorbonne, para você passar, tipo, num vestibular, o primeiro ano de estudo. Então, ele fez vários e vários, mais de 20 manuais, que se pedia para ele fazer livros mais completos. Mas ele fazia, tipo, mais do que um manual mesmo, entre uma apostila e um livro. Um manual bem objetivo, bem claro. Kardec sempre foi muito objetivo. Buscava muita clareza da compreensão, a simplicidade das coisas. E lá ele estudou e voltou. Esse é Pestalozzi, aqui à esquerda de vocês. E o menino, o rapaz, Hipólite, com 19 anos, já publicando seu primeiro livro, vamos chamar assim. Já seu primeiro livro, seu primeiro manual. E continuou fazendo vários manuais. Em 1825, o Instituto Iverdum acaba. Pestalozzi ficou doente, três anos depois falece. Mas o Hipólite continuou sua vida, publicou seus livros. Quem tem um estudo muito bom, adora encontre sobre Kardec e outras pessoas, Comenos, Rousseau, Pestalozzi, Kardec como educador, como pedagogo. Ele também está em muitos manuais de pedagogia, já estão incluindo Allan Kardec. Existem doutorados na USP, inclusive o dela foi um doutorado na USP, de Dora Encontre. Então já tem gente também trabalhando com Hipólite, não Allan Kardec. Porque Allan Kardec vai ser um renascimento dele, um batismo à moda dos indígenas, dos druidas, um novo nome para um novo momento de vida. E aqui nós temos uma das publicações de Kardec, para a educação pública, de gramática. Ele sabia, como o pessoal na França que gosta de estudar sabe muitas línguas, porque na Europa você tem muitos países próximos, mas Kardec fazia traduções, ele só não sabia falar, ele realmente sabia a gramática de mais de três línguas. Português, não, desculpe. francês, inglês, alemão. Então ele traduzia vários passagens, vários textos desses países, desses autores de outros países. Mas aí ele cresceu, ele trabalhou bastante, e por volta dos 50 anos, um pouquinho antes já, mas ele, por volta dos 50 anos, ele começa a despertar uma atenção maior em 1848, ele tinha 44 anos. Quando começam a acontecer na América, nos Estados Unidos, mesas batedoras, essas aqui são as irmãs Fox, de Hydesville. Isso aqui não vai ser um es de um, está bom? Então a gente vai seguir. Começam a acontecer muitos fenômenos de batidas, de manifestações espirituais nas Américas, coisas que chamam a atenção da imprensa, uma coisa bem assuntosa, bem forte. E a Europa também. Ela começa a crescer as batidas e as mesas falantes ou girantes, mesas batedoras, e você tem vários fenômenos, e as pessoas, o imperador da Áustria, próprio Napoleão III na França, várias pessoas da ciência começam a se interessar, vão dando, tentando falar o que aquilo significa. E isso desperta Allan Kardec, o Hipólite já era um estudioso de magnetismo, que era, desde Mesmer, que foi uma coisa que cresceu, existe uma força, existe uma energia nas coisas, enfim. Que o século XIX vai provar, eletromagnetismo, uma série de coisas, eletricidade, e o pessoal estudava, e o pessoal fazia brincadeiras, que deu até origem à brincadeira do copo, e Kardec observava isso. Mas, dentro disso, também tinham aqueles que faziam truques. Isso era mais comum naquela época do que hoje. Os mágicos, enfim. Kardec trabalhou como contador para complementar a sua renda de professor, ele trabalhou como contador em três empresas, uma delas era de teatro, um teatro que se apresentava a muitos mágicos, que fazia muitos truques, e ele gostava de ver lá como era o truque, fazer essas coisas. Então, ele não era menino bobo, não. Kardec estudava, mas havia muito da magia. Nessa época também, os cientistas, quando eles descobriam alguma coisa que fosse demonstrava, eles iam para o teatro e cobravam, faziam exibições para mostrar. Então, os ímãs, o magnetismo, eles faziam a bola que gira com o ímã próximo, eles faziam esses espetáculos. Então, você tinha espetáculos científicos, às vezes você tinha como as irmãs Fox, que se apresentaram em teatros, com a questão espiritual dos espíritos que batiam, e também os mágicos. Então, era meio misturado tudo, você não sabia exatamente o significado daquilo. E você tinha os jornais do mundo inteiro, você pode pesquisar no Brasil, tem já pesquisas, eu estou até com um livro que é de uma historiadora, que não é espírita, mostrando esse desenvolvimento no Brasil. em vários países, os jornais falavam dessas mesas, na Rússia, em todos os lugares. Foi uma febre, como se fosse hoje na internet, tem aquelas febres, foi uma febre. Realmente na Europa, na Rússia, nas Américas, chegou a América do Sul. E tinha muito comentário, muita crítica, muita brincadeira. Por exemplo, vou ler essa daqui com vocês, as charges que eles faziam. jovem mesa, de exterior simpático, que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmético e muitas histórias. Pede um lugar de intendente de finanças. É tipo um assunto, um anúncio. O outro, os castigos escolares. Ora, deles não mais faço caso. As mesas foram feitas para trabalhar, portanto faço trabalhar a minha, que ele faz o dever escolar dele. Como é possível, a terceira, é então você, infeliz rapaz, que mantém criminosa correspondência com a mesa de costura da Mrs. Cocardot? Porque o pessoal brincava. Elas sabem o que fazem? Elas são inteligentes? Então havia, para você ver, para você fazer essas brincadeiras, é porque a coisa estava realmente no ar. Saía, nós principais sabiam críticas, brincadeiras. Então era uma coisa que tomou o ambiente histórico na época que Hipólite estava amadurecendo. E aí vai nascer Allan Kardec. Em 1854, ele decide, pela primeira vez, ir na casa da senhora Plaine Maison para assistir um contato espiritual às mesas batedoras, enfim, às mesas girantes. Com 50 anos, um pouquinho antes, nessa virada. E a gente faz uma reflexão. Kardec foi o Hipólite, ele, como nós, às vezes entramos no momento da nossa vida que fazemos uma grande transição. Geralmente, hoje, na psicologia, se chama a crise da meia-idade. Aquela que você, quando sai para o mundo, para conquistar o mundo, fazer uma carreira, construir sua família, você investe muito nisso, você investe na sua expansão para o mundo. Você é bem-sucedido, mal-sucedido, mas você, mal ou bem, você fez seu caminho para o mundo. E aí, chega um determinado momento, que acontece com muita gente, que você busca um significado mais profundo, principalmente quando você chega à metade da sua vida. Isso não exatamente precisa ser na metade, mas quando você diz, você se relaciona mais com a sua mortalidade. Eu estou de passagem. O que realmente faz sentido? O corpo já não aguenta tanto ser um esportista, quanto antes, fazer tantas, trabalhar de manhã, tarde e noite. Você começa a ter que selecionar aquilo que é mais importante. Hoje, isso é mais difícil, porque é um modelo de vida que você tem que ser eternamente jovem, eternamente atlético, envelhecer, ser velho, mal visto, como se fosse uma coisa que não fosse boa e trouxesse sabedoria. Eu me lembro uma vez que o Divaldo Franco, que não é casado nem nada, ele falou assim, as coisas mudam. Hoje ele está com mais de 80 anos, ele está com 86, por aí. 84, 85, 86. Pronto, é nessa faixa, entre 80 e 90. E ele dizia, quando ele tinha 25 anos, ele achava as meninas de 18, 20, umas gatinhas. Quando ele passou a ter 40, ele achava as moças de 30, 32, 33, muito lindas, umas gatinhas. Agora, na época, ele tinha 60 e pouco, eu acho aquelas de 50, 55, uma beleza. Porque você vai mudando as suas ideias, aquilo que você enxerga na vida. Então, envelhecer tem sua sabedoria, mas você restringe o mundo. Você não pode mais sair. Você está no momento que você tem que fazer as grandes escolhas e, às vezes, mudar algumas coisas que você fez na vida. E isso aconteceu com Hipólite. Ele seguiu o seu chamado, ele foi ver aquelas coisas. Ele tinha uma postura o quê? Que ele aprendeu com Pestalozzi que ele transformou na sua. Vou ver primeiro. Vou deixar as coisas acontecerem sem uma ideia preconcebida, que é essa visão de Pestalozzi. E vamos ver o que acontece? E ele foi estudando, ele foi vendo. Gente, não podemos dizer que foi o único, mas eu vou dizer que foi. Foi o único que tirou de uma brincadeira, que se transformou em brincadeira na Europa, uma profundidade, algo tão profundo, que se transformou na doutrina espírita. Porque senão tinha passado em branco. A maioria das pessoas nem sabiam que houve um movimento enorme desse de mesas batedoras e que as explicações que eram dadas não satisfaziam a todas as situações. Que tinha muita invenção, que tinha muita brincadeira, que tinha muita como no espiritismo se chama animismo, força das próprias pessoas envolvidas. Tinham, mas tinham situações que essas explicações não davam conta. E Kardec se abriu a isso e foi estudar. E de 1857, quando ele recebe do Espírito Zéfiro, que era o seu protetor, a história que ele tinha sido um druida que se chamava Allan Kardec, que eles eram companheiros. E ele achou muito interessante. Tanto que a escala espírita, ela é a mesma praticamente que a escala druídica de dez divisões de classificação, só que com os druidas tem outros nomes. É quase que semelhante. Depois que ele foi ver, olha que semelhança. A escala, que é um tipo de classificação, que é semelhante à classificação que os druidas faziam dos espíritos, dos graus de espiritualidade. Então ele se transformou em Allan Kardec, que, ou seja, simbolicamente, claro que teve o efeito de distinguir os dois momentos da vida. Os indígenas, quando, aqui no Brasil, quando eles se tornam guerreiros, se tornavam principalmente, mas ainda tem seus rituais, os que preservaram, eles ganham um novo nome. Porque ele passa a ser uma outra pessoa, ele passa a ter um... É para marcar aquele momento, um ritual que marca a mudança de perspectiva de vida. Você passa a enxergar e ter outros objetivos na vida. E esse foi o momento de Allan Kardec. E ele teve muito coragem. E a pessoa que não atravessa essa crise dos 40, dos 50 anos, olhando seus problemas, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que me gerou angústia, a palmatória, Almeida, que você tem que olhar para ela e dizer que hoje o Almeida entende isso, mas a criança Almeida saía correndo. Saía correndo, se escondia embaixo da mesa, e ficava lá, foi ele, foi ele, foi ele. E você vai vendo a sua vida e você não se transformará num velho ranzinza. Você se transformará num velho sábia, porque você está atravessando essa crise. Você está amadurecendo, recolhendo os frutos da idade. E Kardec teve muita coragem, porque ele teve que atravessar duros sacrifícios, ele sabia disso. Então ele passou a crise dos 40. Qual foi a crise de Jesus? Que foi aos 30, pelo que dizem os evangelhos. Como é que ele viveu a crise dele? Quando ele deixa de ser Yeshua Ben Yosef e passa a ser Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Foi aos 30 anos que teve, quando ele foi para o As Três Tentações. Eu faço com meus alunos assim, As Três Tentações. E, 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 Outrosões! Muito bem, o pessoal estudou. As Três Tentações. Qual foi a primeira? Quando ele passa 40 dias no deserto. 40 para os hebreus quer dizer um tempo de transformação. A ideia dos 40. 40 anos Moisés no deserto. 40 dias do dilúvio. 40 dias que Moisés passou para receber no Monte Sinai as tábuas da lei de Moisés. 40 dias entre a ressurreição e a volta para o mundo espiritual de Jesus. Então, 40 quer dizer fechamento de um ciclo. Então, Jesus fecha um ciclo nos 40 dias do deserto. E qual é a primeira tentação? Está no livro muito bom, Metáforas do Cristo, da minha esposa. Ela não está vendo que ela está relendo a palestra. Ah, ouviu, né? A palestra que ela vai dar, por isso que a gente vai sair cedo lá do outro lado de Fortaleza. Qual foi a primeira tentação? Transformar a pedra em pão. Jesus no deserto, o demônio, enfim, o diabo, chegou e disse transforma a pedra em pão. O que é transformar a pedra em pão? É você se iludir. Kardec podia transformar a pedra em pão dizendo aqui, não, já estou bem como pedagogo, tenho uma vida que eu já sei como viver, transformei a pedra em pão. Isso é certo, não tem problema nenhum. Ele não quis, está certo. Mas para a vida dele, é pedra em pão, porque ele não vai conseguir ficar bem. Porque a vida dele chama para outro caminho. Tudo que ele tinha passado, o tinha preparado para esse momento. Só que ele não sabia. A gente não sabe. Não é deixar, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. mas saber que nós temos uma ligação íntima com Deus, com o universo e que ele vive em nós. Porque se Deus criou tudo, ele não pode ter criado fora dele. Se ele criou alguma coisa fora dele, existe alguma coisa além dele. Então nós estamos dentro dele, com ele, nele, mas não somos tudo ele, nem todos nós juntos somos ele. É difícil de entender, não é panteísmo, mas não pode existir nada fora dele. Então nós estamos. Então há uma conexão que nós vamos ser chamados, querendo ou não, onde é que estão escritas as leis de Deus? Dentro de nós, na nossa consciência. Então Kardec ouviu o seu chamado e foi adiante. Ele não sabia onde isso ia dar. E foi adiante. E em 1860, 1857, nós temos a primeira edição do Livro dos Espíritos, que nós estamos comemorando, 18 de abril, mas que tinham 501 questões. Era mais ou menos metade, pouco menos da metade do Livro dos Espíritos atual. Ele fez correções, acréscimos, e a primeira edição deu uma confusãozinha numa pergunta, saiu com 1018 perguntas. São 1019 questões, porque eles esqueceram de numerar uma delas, mas sai definitivamente o Livro dos Espíritos atual, em 1860. Se eu não me engano, 3 de outubro, eu confundo às vezes as datas, mas em 1860 sai o Livro definitivo de o Livro dos Espíritos. Kardec, aqui dá para ver melhor, o Livro dos Espíritos. E, como foi falado aqui na frente, acho que foi Almeida que falou, que o Cícero falou ontem, e não parou no Livro dos Espíritos, mas a partir do Livro dos Espíritos foi se desdobrando uns aprofundamentos em alguns temas. O Livro dos Médiuns, que é praticamente o Livro 2, o mundo espiritual, o mundo dos Espíritos, que é uma parte do Livro dos Espíritos, ele vai aprofundando essa questão, e as outras obras com as datas, mais ou menos, em que elas foram lançadas. No ano seguinte da edição do Livro dos Espíritos é lançada a revista Espírita, que é um outro Allan Kardec, é um Allan Kardec debate, que abre discussões, tem discussões ali entre espíritos que brigam um com o outro, espíritos famosos, dizem, não, você disse isso, não, aquilo, parece aquelas propagandas eleitorais, eles brigam mesmo, mas você quis dizer isso, você vê que tem, e Kardec põe, porque a revista Espírita, ela tem o papel também de mostrar o processo de formação e de discutir, ele é jornalístico, a revista Espírita é jornalística também. Então é muito interessante se ler a revista Espírita, porque você vê o trabalho, como é que o trabalho era forjado, como é que ele é feito, as discussões, e agora são todas resumidas anualmente, tem para vender aqui, são bem, vai comprando uma, por uma, foi de 1858 até a morte de Kardec em 1869, tem várias, são edições anuais conjuntas. Mas Kardec atravessou muitas dificuldades, uma das dificuldades foi o quê? A perseguição. Nesse momento a Europa já não estava, não tinha, tinha inquisição oficialmente, mas na prática ela não existia mais. Mas a partir de 1853, 1854, quando Kardec começa a analisar as mesas girantes, Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão, deu um golpe, ele foi eleito democraticamente na primeira eleição direta da França em 1800. Olha, na França, em 1848, tem grandes revoluções, eles derrubam o rei Luiz, chamado o rei burguês, que governou de 1830 a 1848. Movimentos populares derrubam o rei. E fazem com socialistas, utópicos, marxismo estava começando. O que era socialismo utópico? Eu já vi livro de história classificando Allan Kardec como socialista utópico, que eram pessoas que tinham uma base cristã e queriam uma sociedade mais justa, mas não queriam uma revolução, não tinha uma proposta revolucionária como Karl Marx vai ter, do marxismo, do comunismo, que vai lançar seu manifesto em 1848. Depois, nesse momento de ebulição que os socialistas e republicanos tomaram poder na França e resolve fazer eleições diretas. E quem ganhou na propaganda o sobrinho de Napoleão, Napoleão III. Quatro anos depois ele dá um golpe, eu sei que essa palavra está em moda, mas ele deu um golpe dentro do governo e se tornou imperador. E aí, como a França, a maior parte é católica, ele fez uma aliança para ganhar respaldo com a igreja. Então, nesse momento, começa a se perseguir um pouco mais novamente os protestantes e uma linha de pensamento um pouquinho diferente, principalmente nos colégios. Kardec sofreu já como pedagogo um pouquinho dessa pressão. Espera aí, tem que ser bem católico. Os livros pedagógicos e tudo mais. E aí, a partir desse momento, você tem um pouquinho de dificuldade na França com questões, mas não há uma proibição total. Tanto que ele gostou de ver as mesas girantes, mas as mesas girantes não tinham a ver com o espiritismo. Era um fenômeno que estava acontecendo na época. E aqui é o ato de fé de Barcelona de 1860, quando um conhecido de Kardec importa 300 livros dos espíritos para Barcelona, ele é apreendido na alfândega e a igreja e o governo vão queimá-los e queimam na fogueira. Isso aqui é um desenho do alto de fé, eu acho que está muito exagerado, mas tudo bem. É um desenho de gravura, mas do alto de fé, 300 livros foram queimados. O que os espíritos de Kardec ficou chateado? O que os espíritos disseram para Kardec? Se preocupe não. É um mal em si, mas é a melhor propaganda. Vai todo mundo querer saber o que eles estão queimando. O que é isso? E foi realmente, o feitiço virou quanto feiticeiro, porque aumentou a divulgação do livro dos espíritos. E você não tem. Se você, não veja isso na internet que está tendo um negócio que é interessante, mas não é bom não. Aí, rapaz, vai todo mundo. Eu me lembro uma vez no lanchonete do Paulo Estevam da Piedade, quando era o seu Miro ainda, ele botou assim, uma placa assim, não leia isso. Você chegava assim, já tinha uma coisa escrita embaixo. Era a primeira coisa que você fazia, era ler. Porque a nossa mente não conhece o não. Às vezes não tem pessoas que vão fazer a prece, e diz assim, gente, vamos concentrar, esqueçam seus problemas. Você não estava nem pensando. Eu disse, rapaz, lá em casa, como é que está? A mente não conhece, não. Você diga assim, vamos concentrar, vamos pensar nisso, aqui no bem. Mas não diga, não faça isso. Quer ver? Fusca. Mesmo que você não queira passar uma imagem. Você pode ter controle mental, você deixa a imagem passar. Se não tiver, está o Fusca ali. Todo mundo tem uma lembrança de um Fusca. E ainda tem uns no mercado. Muito bem. E o ambiente histórico que Kardec vai dialogar vai ser muito interessante. Kardec, gente, não era nenhum gênio, não. No sentido que a ciência era uma pessoa de alta envergadura de inteligência. A gente acha que é, mas não pelo sentido humano da época e de hoje. O cara que se destacou, ele era professor. Ele era um professor que dava aula principalmente para o ensino que fosse hoje fundamental e médio. Ele não dava. Ele preparava para a universidade, o primeiro ano de universidade, aquelas cadeiras básicas, que tinham, todos tinham que fazer, ele preparava para esse ano. Então, também era adotado no primeiro ano de faculdade, os livros dele. Mas ele era uma pessoa preparada, mas que tinha um pensamento profundo, simples e não era intelectualóide. Aquele que fica girando em círculo em torno de uma ideia e não consegue resolver, que dificulta o entendimento. Vai ler filósofo francês, a maioria. Vocês são as traduções, mas, rapaz, não dava para dizer isso em uma página que ele escreveu em 40? Dava. Ah, mas vai ficar muito simples. É verdade, vai ficar simples. Então, Kardec vai dialogar com todas essas questões. Primeiro, ele vive a revolução industrial. Pessoal, até 1830, o transporte mais moderno, porque a ferrovia é de antes, mas ela só começa a ser usada mesmo na Europa em 1830. O transporte terrestre mais moderno era cavalo. desde o da pré-história até 1800. 1804, quando Kardec nasceu. Era carruagem. O navio, já tinha um naviozinho a vapor, 1760, mas não era realmente muito potente, porque quando ele, em viagens longas, ele tem que levar muito carvão, então ele não é funcional. Ele funciona mais em rios, dentro de países, funcionava melhor. A forma de captação de energia tinha um descoberto em 1760, a energia vapor. Porque antes, até o Egito Antigo, do Egito Antigo para cá, era a força do vento ou da água, puxada por moinhos, cataventos, mas, ia melhorando, mas era vento e água. No século XIX, surge a descoberta da eletricidade, das ondas eletromagnéticas, do telefone, telégrafo, depois telefone, do fonógrafo, da fotografia, do automóvel, ainda no final do XIX, do avião, da possibilidade que vai ser feito no início do século XX, dessas luzes florescentes, os elétrons, a química, se Pasteur descobre que tem bactérias que geram doenças, a sífilis matava muito, porque com a segunda revolução industrial, aumentou muito a população e foram viver em cidades, essa vida que nós temos. Começou a se quebrar as famílias tradicionais, que ficavam todas juntas. Só para você ter uma ideia, eu já falei isso até em outras palestras, até mil e novecentos, Kardec, viveu em 1854, seu trabalho em diante, a população humana chegou a um bilhão de habitantes, só em mil e novecentos. Quanto é agora? Sete quebrados, um pouquinho, bilhões. No século XIX foi o maior tiro que isso deu, de crescimento. A população começou a crescer em PG a partir do século XIX e as cidades estão inchando e você tem problemas sociais. Então se propõe o socialismo. Você pensa que Kardec não vai se posicionar diante dessas questões? Vai. É socialismo, é capitalismo do jeito que eles chamavam liberal, ele só não vai usar porque ele vai usar um princípio mais moral de profundidade, mas ele vai estar respondendo a essas perguntas da época que a época existia. Ele viveu no seu tempo. Ele vai trabalhar com essa ideia de cientificismo, positivismo, evolucionismo. Tem muita gente que diz Kardec é evolucionista, é evolucionista, Kardec é positivista. Eu acho que Kardec nesse sentido é kardeciano, porque ele vai, como ele fez com pestalose, ele vai aproveitar o que ele acha interessante dessas situações. Ele é infalível? Não. Ele está também no seu tempo. Ele tem algumas coisas que você pode dizer, opa, opa, será que isso eu posso interpretar dessa forma ou dessa outra? Ah, mas vamos trabalhar cada uma dessas questões. A Revolução Francesa Industrial, eu já comentei com vocês. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão mais científica, cientificismo, positivismo, niilismo, depois negação de tudo, depois a gente vai para a questão social, do socialismo. Bom, a grande questão na época, gente, vocês estão vendo há pouco tempo no Brasil como aconteceu um radicalismo político agora? Então, nesses momentos que as coisas se tornam muito, que a sociedade participa e estavam participando naquela questão das mesas girando, todo mundo querendo saber, houve um radicalismo e que já vinha do século XVI, XVII, entre ciência e religião. Houve uma separação. Isso não é bom. É bom uma distinção. Separação, não. Isso é muito comum quando você está começando a aprender espiritismo, que há uma distinção entre espírito e matéria, mas nem nunca uma separação, porque não se sabe exatamente nem o que é o espírito, nem o que é a matéria. E se tudo está em Deus de alguma forma, pode ser uma distinção, mas uma separação, como a gente quer pensar separado, não dá. E aí complica. Ah, mas eu não entendo, é porque o espiritismo, nós vamos estudar, vocês vão ver durante esses sábado e domingo, ele não é um conhecimento em si apenas. Ele é muito mais uma postura, uma nova perspectiva que nós criamos diante do mundo. E foi isso que o codificador nos ensinou principalmente. Uma postura de como estudar as coisas, que as questões mudaram. Alguns princípios já têm alguma solidez, mas podem ser ultrapassados. e isso é que a ciência ganhava da religião. Você já ouviu falar, Newton, ou algum cientista dizer assim, pronto, descobri toda a verdade do universo. Einstein, teoria da relatividade. Ou um físico, ah, descobri o segredo do universo, agora pronto, não tem mais o que saber. Ou Darwin, ah, descobri toda a evolução do mundo, acabou, não tem mais nada para saber sobre evolução. Vocês ouviram algum cientista, só se ele for doidinho. mas você não encontra. Mas vocês já ouviram religiosos dizer, não, já tem toda a verdade. Isso aí é a verdade. Esse é um dos problemas. Porque aí eles saíram perdendo, numa época em que a religião não construiu luz fluorescente, não ligou com telefonia, com cabos submarinos, o mundo. Não produziu roupas para caramba. Quem é que estava produzindo? Começando a descobrir a causa das doenças e já salvando pessoas. A ciência, a medicina. A religião já tinha feito isso, mas agora a eficiência estava com a ciência e a ciência tem esse princípio. Não estou dizendo que todos os cientistas têm. É como você dizer, todos os espíritas, o espiritismo é isso que esse espírita fez? Não, o espírito é uma pessoa que errou. O espiritismo é outra coisa. A pessoa erra, não é o espiritismo que está errado. Então, tem cientista que não é científico, que ele acha que descobriu a verdade, mas a maioria que realmente são profundos, não pensa assim. Então, você não tem. Os dois buscam a verdade. Só que a religião trazia seus dogmas imutáveis. Por quê? A verdade da religião é atingida como? Através, você tem um mundo verdadeiro, que tem vários nomes, que seria o mundo espiritual, o céu, o que for. Tem vários nomes, toda a tradição sabe que existe um mundo que fundamenta o mundo, vamos chamar assim, material, que é o mundo espiritual. Então, a verdade nos é revelada. Através de pessoas que têm mais acesso por sua qualidade, no caso do judaísmo, os profetas, no caso do catolicismo, os santos, que têm, conseguem perceber. E aí eles entram em contato com este mundo, esse mundo os invade, seja mediunicamente, seja através, como o Soendenborg e outros, você passeia no mundo espiritual e dali você diz, você faz o seu discurso do que aconteceu, porque você nunca vai conseguir falar exatamente o que aconteceu. E você vai falar, fazer um discurso com o discurso da época, com o seu modo de perceber o mundo. E quando você tem uma instituição que organiza isso, ela vai estabelecer em cima desse discurso a interpretação que ela deseja, que ela acha mais viável, com boa intenção ou, às vezes, com um pouco de interesse político e vai estabelecer os dogmas. Como é, Césio? Você está dizendo que não é verdade? quem é você? O santo falou isso, o santo Agostinho falou isso, quem é você para falar? Você não tem acesso, não vou discutir com você, você não sabe. E você sabe, não, eu não sei, mas eu estudo, está tudo revelado. Marcos, eu estou achando que o espiritismo também é a revelação. Vocês vão ver que é um novo paradigma disso também. Não foi revelado pelos espíritos? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Tanto que nós estamos falando do codificador. Uma das mensagens que uma vez o espírito de verdade não deixou Kardec passar a noite bem, que ele começou a pedir para um outro espírito para fazer bater, 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 no outro dia o Zéfero explicou. Aí o espírito de verdade, que era o guia da organização do espiritismo, ele se chamou de espírito de verdade, disse para ele, não, porque eu não estava gostando do que você estava escrevendo. Aí o Kardec, é o último capítulo que eu estava escrevendo? É aquele mesmo, da linha tal, a linha tal, do capítulo tal. Mas tem a participação de um pensador na organização disso, porque senão não se diferenciava. Mas também há uma outra questão, como é que a ciência se estabelece? A ciência diz, se existe mundo espiritual, eu não sei, mas se existe, ele também vai ser representado pela natureza. Ok, então nós vamos estudar aqui a natureza como Aristóteles. Aristóteles acreditava que existisse Deus, mas a partir do estudo da natureza. Os cientistas, às vezes, querem chegar ou não querem chegar a Deus, não importa, mas eles vão estudar aqui. E aqui os efeitos práticos e imediatos são muito maiores. Ninguém faz uma máquina com a Bíblia. Nem a Arca de Noé faz com a Bíblia, nem um barco. Então, são mundos, os dois tentam chegar à verdade. Nesse aqui, falta um pouco de quê? Eles acham que podem errar, eles mudam, amanhã muda. O átomo era indivisível, hoje já está subdividido. As coisas vão mudando, não tem problema, se acrescentam, mas aqui, não. Eu pergunto, o Espiritismo já está todo pronto? O que é exatamente o Espiritismo? São as obras básicas o Espiritismo? Fazem parte, mas é o Espiritismo? O que é que a gente pode tirar das obras básicas? Exatamente isso que eu queria demonstrar a vocês. É a postura, baseada em alguns princípios, uma visão mais ampla, um novo paradigma de percepção e de contato com a nossa realidade. No centro espírita, o que é que a gente aprende? A gente aprende a aprender isso. A praticar também, nós vamos ver que tem implicações morais. Muita gente pergunta, até no nosso EGE, por que o Evangelho? Por que o Kardec foi entrar, porque era o estudo dos livros espíritos, médicos, por que ele foi entrar nos Evangelhos, naquela coisa tradicional dos Evangelhos? E aí nós vamos já já conversar sobre isso. Então são dois modos diferentes de conceber a realidade que estão, que são diferentes, mas um precisa do outro. Porque se você ficar só com a ciência, você não consegue ter uma visão mais ampla das coisas. E se você ficar só com a religião, você também não consegue acompanhar os estudos dessa realidade que são necessários, da vivência. Por isso que as pessoas às vezes estão divididas, porque elas separaram isso daí. E Kardec, já percebendo, porque isso começou no século XIX, foi quando surgiram organizadamente as ciências, até as mais antigas se reorganizam com uma nova metodologia, as ciências humanas com o positivismo. Então Kardec viveu esse momento do quê? Da construção e ele percebeu que ia, a ciência ia crescer muito. então ele usa pela primeira vez a revelação com o método científico. O SESI vai, o tema dele é metodologia, não sei, eu não gosto de falar, o SESI vai falar sobre isso, eu não sei o que o SESI vai falar, mas tem, Kardec faz, ele é muito consciente disso, desse momento histórico que ele vive, porque está nas entranhas dele isso, está na vida dele, só que como ele pedagoga, ele percebia que o ser humano tem a intuição, tem outras coisas que a ciência não pegava e não considerava. Tanto que Einstein diz, que a intuição é fundamental na descoberta científica. O evolucionismo, pessoal, até 1857, 1859, quando Darwin, dois anos depois do Livro dos Espíritos, da primeira edição, lança A Origem das Espécies, claro que eu estou exagerando, mas desde o início do século XIX já se falava de evolução, estava no ar. Por que que estava no ar? Pela própria revolução industrial. As coisas estão mudando. Se você caísse no século X na Europa e no século XV, aí te botasse navegando no tempo, para o século XV você ia viver. Às vezes não ia nem notar que mudaram cinco séculos. Se você caísse no século II antes de Cristo, eu te botasse no século III depois de Cristo, em alguns lugares você não ia nem perceber, claro, que o Império Romano cresceu, mas o modo de viver, de pensar, você não ia notar diferenças. Agora, se botasse você no século XVI, se botasse no século XX, caramba, estou em outro planeta. Botasse no século XIX, estou em outro planeta. As coisas mudaram, as pessoas começaram a ter roupas, até as pessoas mais ricas só tinham uma roupa, duas. porque não tinha como produzir, era tudo artesanal, muito caro. As pessoas passaram a ter muitas coisas. Lembra que ninguém tinha celular, era super caro, depois, porque a produção em larga escala tem isso. Ela, depois que você paga a tecnologia de implantação dela, ela barateia. E aí, as pessoas viam, o mundo está mudando como nunca mudou tão rápido. Que ideia é essa? Evolução, mudança. Então, a ideia de evolução, será que o ser humano evoluiu? Será que os animais evoluem? Será que as plantas evoluem? Está no ar. A gente chama na psicologia inguiana, foi liberado um determinado tipo de arquétipo, de estrutura mental que está sendo aberta. novos modos de perceber acontecem. E Darwin vai concretizar uma coisa que já está no mundo, que Allan Kardec já fala de evolucionismo antes do livro do Darwin. Os espíritos evoluem, já estava no ar essa ideia de evolucionismo, certo? Então, nós percebemos o espiritismo tem uma ideia evolucionista? Tem. Mas tem uma ideia também de eternidade, porque o evolucionismo aqui, como a igreja rechaçou, ela se colocava contra a ideia de um Deus e de uma criação de Deus. O que o espiritismo conjuga as duas. Existe o plano da eternidade e o plano da criação, que eles chamam de plano material na linguagem da época. O próprio Augusto Conte falava desse evolucionismo. E aí, os primeiros estudiosos, antropólogos, eles caem um pouquinho nisso. Que há uma evolução. Kardec chega a citar na Gênese também que existem grupos mais evoluídos. Mas a ideia de evolução na época era uma linguagem que se usava. Hoje, nós podemos chamar assim que existem grupos humanos que estão mais perto do inconsciente, de uma coisa, de um mundo em que a consciência ainda não está tão estruturada e arraigada como a gente. A gente, muitas vezes, com um problema muito sério, nós temos medo de perder a nossa sanidade. E se perde muito a sanidade em alguns momentos ou se prolonga. Porque a consciência é algo ainda muito recente na história humana, na história da vida no planeta Terra, que tem quatro e meio bilhões de anos. então a consciência, sei lá, tem 20, 30 mil anos, 40 mil anos e ela se consolida mais nos últimos tempos, mas nós a perdemos fácil. Então existem sociedades que penetram mais que o mundo do sonho é um mundo de realidade e em que eles estão mais nesse mundo que ainda é mais coletivo, que a gente chama inconsciente coletivo. Existem sociedades que ajudam você a consolidar o ego, outras demais, que viram uma inflação egóica, como a nossa hoje, que aí também você perde contato com a fonte. O que Jung diz que é o centro do inconsciente coletivo e de nós? O self, que para ele é Deus e nós. Então seria mais ou menos isso. Então não é que é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, mas é porque está mais próximo de uma possível imersão no inconsciente, de uma forma que você se afoga nele. Ou outras que já estão consolidando a possibilidade de fortificar isso. Então civilizações que podem fazer isso. Mas isso não quer dizer que uma pessoa na antiguidade não possa atingir um grau de elevação espiritual como muitos atingiram. Porque passa por esse conhecimento, pelo seu autoconhecimento. Então alguns espíritas ainda trabalham com essa visão. O estado teológico que se acredita em tudo passa para o estado metafísico em que você já raciocina, mas raciocina em cima de coisas, vamos chamar assim, não palpáveis. Energia, a bondade que vem, coisas que o positivista ele não acredita no mundo espiritual, metafísico. Ele diz, é tudo matéria. Então Kardec não pode ser positivista. Mas o positivismo queria arrancar de vez a possibilidade de mentiras, de fantasias. Jesus fez isso. Como é que você sabe que ele fez? Qual é o documento que você tem? Ele só acreditava em documento escrito. Tanto que vocês aprenderam. A história começa com a escrita. Antes é pré-história, não é história. É alguma coisa que ainda não é. está perto, mas não é. É uma pré-história. Que nem pré-universitário. Está perto da universidade, mas não é universitário. E não é bem isso. Porque hoje a ciência já aceita outros documentos. Já consegue pegar, que nem aqueles detetives, Sherlock Holmes, pegam uma coisa e descobrem o mundo ali com aquele documento. Então, eles queriam, isso foi positivo nesse sentido. Kardec era positivista nesse sentido. Eu quero provas. não quero acreditar porque alguém me falou. Quero ver como é que é. Quero pela lógica. Quero pela dedução e pela indução comprovar que isso existiu. Que isso existe. Só que você sabe que o ser humano, ele não pode ter um método todo positivista, quantificável das ciências da natureza. Quanto você ama? com a quantidade do seu amor? Não dá para você quantificar. Repita aquele sentimento que você teve naquele dia. Como repita? Eu repito a queda de um objeto, a velocidade, meço, mas eu não repito as experiências humanas. Então, Kardec, ele fez essa mistura. Então, ele não pode ser chamado de positivista. Ele pode dizer que ele utilizou alguns pensamentos do positivismo que são ótimos até hoje. Que eles querem realmente chegar à verdade. Só que a concepção de Augusto Conte, do seu criador, é limitada pelo próprio ser humano que ele era. A natureza, para ele, é só o que é material. Mas tem que ter a experiência, tem que ter o raciocínio. E Kardec fez tudo isso. Para você ter o mínimo de possibilidade de que aquilo exista. E aí, nos damos com aquele niilismo. Marcos, Nietzsche não era niilista. Não, Nietzsche não era niilista. As pessoas acham que ele era niilista. Mas não vem de Nietzsche niilismo? Não, vem não. Mas ele disse, Deus está morto, mas considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por um milênio existirão grutas em que se mostrará a sua sombra. Nietzsche mesmo na reflexão no final da sua vida e suas obras, ele disse, eu era muito fanático, muito sanguinário, eu machucava demais com as minhas argumentações. Isso é típico de um fanático. Aquele que machuca, que agride demais. Ele mesmo disse. Gente, ele estava dizendo que hoje ele poderia dizer a mesma coisa. Ele estava dizendo o seguinte, independente se ele acreditava ou não, mas ele vai ter texto que ele mostra no final da vida dele, principalmente que ele acreditava. Ele disse, se não tiver, a vida não tiver um sentido, uma organização, é uma tremenda brincadeira de mau gosto. Nietzsche diz isso. Só que ele não pode falar de um Deus para ele do Deus que os outros falam. Ele diz, vocês dizem que acreditam em Deus, vocês não acreditam em Deus não, Deus está morto, vocês estão matando Deus e dizem, ah, ele está doente? Foi mesmo, ele ficou doente? Eu não sabia, mas ele vai melhorar. As pessoas estão matando Deus, não fazem nada, porque mataram, na ideia de Nietzsche, ninguém acredita em Deus. É essa a ideia que ele está querendo dizer. Porque ninguém se conecta com ele, porque as formas que ele via de religiosidade não conectavam com Deus. Então ele dizia, as pessoas mataram Deus. E ele diz depois, eu matei também Deus, ele matou no sentido que ele está mostrando para as pessoas que elas já mataram Deus. É isso que ele quer dizer nas argumentações dele. Que as pessoas não acreditam em Deus. Pensam que acreditam. Então ele está lidando com isso. Com aquele Deus humano, com aquele Deus que é simplesmente, é como você estudar na doutrina espírita, os atributos de Deus e achar que aqueles são os atributos de Deus apenas. Aqueles são o máximo que nós pensamos que Deus pode ter de atributos, pela lógica e pela experiência. Senão nós estamos humanizando Deus de novo, só não estamos dando uma forma. E a primeira questão dos livros dos espíritos é essa. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas. Não está dizendo que é um ser, que não é. E quando Kardec quer saber mais, os espíritos não tem como responder a Kardec. eu não sei se os espíritos enrolaram Kardec, claro que eles devem alguns saber mais alguma coisa, mas tem coisa que eles não sabem a origem da matéria, eles não sabem. Está lá no livro dos espíritos. Espera aí, Marco, eu vou entrar numa tradição que não sabe as coisas exatamente. Porque o espiritismo não é uma religião, ele tem seu aspecto religioso de religar a Deus. Mas ele não é uma religião. Ele tem vários aspectos, filosóficos, científicos, mas ele não é uma ciência. Ele não é uma filosofia. Ele é uma forma, um novo paradigma de vida para as pessoas que conseguem trabalhar com ele. Aqui a gente treina um pouco isso. A gente vem, se reúne, estuda, vai aprendendo a entender melhor essas coisas para viver melhor. Então, o livro dos espíritos é muito claro. E quando Kardec quer perguntar mais, ele diz, olha, você vai se enrolar. É como se eles dissessem assim. Às vezes, eu não faço isso não. E os espíritos acham que muito mais evoluídos não iriam fazer. Mas tem professor que faz assim. O aluno pergunta, eu digo, não, você ainda não está preparado para eu explicar essas coisas. É que ele não sabe, ele vai pesquisar e tal. Eu faço ainda pesquisar assim. Hoje ninguém pesquisa assim. Pesquisa assim. Mas, e os espíritos dizem, falta-lhes um sentido. Eu não sei quantos sub-sentidos dentro desse sentido deve ter, deve faltar um bocado de coisa. mas vai se perder no labirinto se ficar discutindo Deus abstratamente. E as questões sociais? Kardec, como é que está o meu tempo? É meu, eu já fiz a pergunta, como é que está o meu tempo? É meu. Então, nas questões sociais, as pessoas viviam em favelas. Só que a favela na Europa é até mais chique, que é a nossa, mas eram favelas. A população cresceu muito, não tinha esgoto, morreu de tifo, sífilis. Qualquer bactériazinha já podia gerar morte, problemas dentários. Então, o que se dizia? Vamos distribuir a riqueza. Vamos fazer uma sociedade mais justa. O espiritismo tinha que se colocar diante disso. Eu trouxe algumas questões, mas tem outras. Que eu roubei de aulas de outros centros espíritas, da FEB, que é assim. Questão 806. A lei da natureza, a desigualdade das condições sociais. É lei da natureza. A desigualdade das condições sociais, não. É obra do homem, não de Deus. Pessoal, eu tenho que, também vou acelerar um pouquinho, mas já está no final. Porque senão, minha mulher me mata. Olha lá, ela levantou a mão assim, me mata mesmo. E ela não sente remorso. Não vai sentir, eu tenho certeza disso. A igualdade absoluta das riquezas, é possível existir alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Aí uma pessoa com leitura, isso aí está defendendo o capitalismo. Não sei, capitalismo é um sistema de trocas interessante, mas passa além. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Mas certamente já dissemos. Espíritos às vezes se irritavam com Kardec e perguntavam a mesma coisa. Já dissemos isso. Eles falam, já dissemos. Que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Então tem a responsabilidade social. Demais, não tem ela que valer pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, o espiritismo tem um princípio moral. Com os estudos, os espíritos mostram a Kardec, Kardec percebe que se você só tiver conhecimento e esse conhecimento for dissociado de você, não transformado em vida, você não está evoluindo. Está aprendendo, está aumentando coisas, mas não está se transformando internamente. Então você precisa trazer isso para o interno, que é chamado lado moral. Tanto que o livro terceiro do livro dos espíritos são as leis morais. No ESDE nós estudamos todas. E você pode ter, claro que pode ter mais, mas eu separei na visão de uma psicóloga americana, Karen Horner, três finalidades da moral. Quando você tem uma moral, você acha necessidade de uma moral, você tem um princípio filosófico sobre o ser humano, qual é a minha concepção de ser humano. Então tem gente que acha o ser humano mal por natureza, negativo. Então a moral vai ter que ser uma moral repressora, proibitiva, que era da Idade Média, da Igreja Medieval e tudo mais. Fundamentalmente repressora para conter o mal, o pecado do homem, que já nasceu pecando, com o pecado original. Então, vamos conter os maus extintos. Você tem linhas psicológicas que dão ênfase a isso, como a psicanálise tradicional, bem tradicional, antiga, dá base a isso, ela já melhorou bastante, tem várias linhas, mas dá a base a isso. A segunda, a segunda forma de ver, vocês vão me dizer qual é a do espiritismo, qual é a de Kardec, até pela visão de Pestalozzi. Coexiste na natureza humana algo essencialmente bom, algo com algo ruim. E aí o que você faz? Você reprime o que é ruim e estimula o que é mal. Ah, foi isso que eu vi na última questão do Livro dos Espíritos. É, mas olha só uma coisa, tem muita gente que discute, hoje os filósofos ainda, a origem do mal, qual a origem do mal, já vi gente dizendo, é a queda, o pessoal do Petrobaldi foi a queda, meu amor, só um minuto, eu já vou terminar. A palestra lá não começa sem você, que é a palestrante, quatro horas lá, eu sei, não demorou que tu rocha, então, aí por isso que ela está assim, eu acho que eu vou perder meu casamento, mas olha só, aí, que diz assim, eu, a questão é, gente, não pode, pode existir o bem e o mal? Não. O bem e o mal, numa visão maior, não existe, existe uma coisa boa e uma coisa má que eu faço, que me deu dor e tal, mas Deus, se tudo foi criação de Deus, está tudo dentro de Deus, todos os caminhos levam a Roma, só que um leva mais sofrimento, outro menos, então, não existe a maldade em si, o mal em si, existe coisas mais que eu realizo, a gente entende assim, a gente entende assim, a gente entende assim, Kardec tem a terceira visão também, que o ser humano já nasce com o sentido de crescimento, de autorrealização que ele traz dentro dele, e para isso ele tem que ir vendo, será que isso vai fazer bem a mim, as pessoas que me cercam, será que eu fazer uma coisa dessas, então, não é que o homem tem um princípio mau dentro dele, então, a visão espírita, me parece, é a terceira, acredita, é uma visão eminentemente otimista, sobre o ser humano, mas cuidado, que muita gente entra com aquela visão antiga, de reprimir, maldade, eu não posso fazer isso, porque não, você tem que conhecer-se, saber por que que essa força está existindo, não é se reprimir, não se adota esse princípio, porque o princípio é, há forças evolutivas e construtivas, inerentes à natureza humana, que induzem o homem, Kardec acreditava nisso, na intuição, que induzem o homem a realizar as suas próprias potencialidades, é assim que nós pensamos no espiritismo, então, não é para reprimir, tem gente que entende, não posso, não posso, espiritismo, não pode fazer isso, não tem isso nada, você que se responsabiliza, o espírito vai estudar, o que acontece, as possibilidades, tem gente que ainda traz, aquelas coisas de repressão, porque foram educações que nós tivemos, muitas vezes, muito repressores, ok? E, para finalizar, para finalizar, cadê ela? Já foi, ela foi embora, foi andando. qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de que modelo Jesus, por isso, que o espiritismo, por perceber que o conhecimento precisa desse entendimento filosófico de homem, de um caminho, usou Jesus, pode usar Buda? Pode, aqui nós usamos Jesus, Buda é maravilhoso, outros são maravilhosos, pode, mas aqui nós estudamos por esse caminho, porque não dá para ser aprendiz de tudo, mestre de nada, nós temos que nos aperfeiçoar, aprofundar, porque todos os caminhos levam, então vamos, a gente escolhe um, não dá para ter tudo, mas aparentemente, é a Karen Hornig, o homem não pode desenvolver completamente, desenvolver completamente as suas potencialidades, ela não era religiosa, se não for sincero para consigo próprio, autenticidade, se não for ativo e produtivo, não é que se aposentou, mas fazer alguma coisa, também não consegue estar bem, não é não ter problemas, felicidade não é não ter problemas, é estar bem, estar vivendo uma vida plena, e se não cooperar com os seus semelhantes, isso aí foi, depois, anos e anos, mais de 30 anos atendendo, ela percebeu que o ser humano não consegue, ter uma força interna, se não fizer essas coisas, não é de base, que ela pegou em Bíblia, nem nada, nenhum canto, são experiências de atendimento psicológico, não pode se desenvolver, se mergulhar numa profunda idolatria do ego, é uma frase de Shelley, um filósofo de 719, atribuindo sempre os seus defeitos, as deficiências alheias, ver o argueiro no olho do, se está próximo, não vê a trave no nosso, a proposta espírita é tão inédita, do ponto de vista epistemológico, inaugurando um novo paradigma, na apreensão da realidade, que os próprios adeptos, muitas vezes, não a compreendem, e ainda menos, os que não estudaram as obras de Kardec, e de seus continuadores, não precisa falar nada, ela fala por si, e para fechar, a verdadeira doutrina espírita, está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensino comporta, são muito importantes para serem adquiridos, espera aí mais, quer dizer que eu tenho que ser médium? Não, Kardec, se dizia médium, não médium, mas todos somos, de alguma forma, Kardec tinha muita orientação intuitiva, o Espírito de Verdade disse para ele, eu vou te intuir muito, não é sempre me comunicando, através das médiuns, nada disso, muita intuição, nessa meditação, são muito importantes, a verdadeira doutrina espírita, está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensino comporta, são muito importantes para serem adquiridos de outra forma, a não ser por um estudo sério e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, a gente aprende aqui, traz para a nossa vida, medita sobre eles, muito obrigado, para mim é um grande prazer estar aqui, muita paz para todos, obrigado. Obrigado, obrigado, temos 10 minutos de intervalo, para o recreio, né,